Ô mulher, ô mulher, pode vim, pode vim Pode vim, pode vim Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento e o copal vai entrar Sale pra seca, desce uma olhante Desce um olhante, desce um olhante Desce um olhante, faz o movimento e o copal vai entrar Entrei na mente oh, caralho viado Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, I, mamô, I, I, mamô É pirocada de lado e é linguado no grelhinho É pirocada de lado e é linguado no grelhinho Sua mãe em casa preocupada e ela fudendo o coitigazinho Sua mãe em casa preocupada e ela fudendo o coitigazinho Pode vim... Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento que o pau vai entrar Desce molhando, sap secar, desce molhando, sap secar Entrei na mente, oh, caralho, viado Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, I, mamô, I, I, mamô É pirocada de lado e é linguado no grelhinho É pirocada de lado e é linguado no grelhinho Sua mãe em casa preocupada e ela fudendo com o de gegazinho Sua mãe em casa preocupada e ela fudendo com o de gegazinho Sua mãe em casa preocupada e ela fudendo com o de gegazinho